Gente, olha só, nesta quarta-feira terá início aqui em Três Lagoas uma ação do PROCON, é o PROCON na rua, aquele PROCON itinerante, né? Já foi realizado em outros anos, em outras ocasiões, vai voltar nesta semana esse trabalho do PROCON itinerante. O atendimento será de duas formas, na Câmara Municipal e também por meio de uma unidade móvel que estará localizada na rua Sunão Miura, no bairro Santa Terezinha, em frente ao prédio parlamentar. O horário de atendimento será das 7 da manhã às 11 horas e da 1 da tarde até às 5. O objetivo é prestar orientações e serviços aos consumidores. Geralmente, essa van fica em local de fácil acesso e no local onde pode concentrar o maior número possível de consumidores. E a van, ela vai ficar instalada na frente da Câmara Municipal. E essa van, ela vai atender todo tipo de informação e orientações. Seja para os consumidores, seja para os nossos fornecedores também e a população em geral. Agora, já dentro do plenário, onde vão ficar todos os nossos consumidores aguardando a sua vez, lá sim, nós vamos estar lá para registrar todo tipo de reclamação. Todo atendimento registrado no Sistema Nacional do Consumidor será via CIP, Carta de Informação Preliminar. Isto garante um prazo maior para a agilidade da resposta do consumidor que fará a reclamação. A empresa que receber a solicitação deverá responder num prazo de até 10 dias. E esse atendimento, a empresa tem 10 dias para responder ao consumidor, se vai atender a demanda, o pedido do consumidor ou não. E se caso não houver esse acordo, esse entendimento, aí sim o PROCON vai estar abrindo um processo reclamatório com marcação de audiência. Eu tenho certeza que vai ser um evento muito proveitoso. Para o atendimento, é necessário que o consumidor leve até o local RG, CPF, CNH, comprovante de endereço, protocolo ou ordem de serviço, bem como faturas, extratos e demais documentos referente à reclamação. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para, mais uma vez, conclamar a nossa população consumidora, consumidores somos todos nós, mas que tem essa reclamação, seja com essas operadoras de telefonia, móveis e também a telefonia fixa, mas também aquelas reclamações junto à Sanessu, junto à Electro. E aquela reclamação também, quando o nosso consumidor vai até uma loja, às vezes adquire um certo produto, como, por exemplo, um aparelho de celular, e esse celular vem com defeito. Então, todas essas reclamações serão resolvidas, resolvidas assim, numa questão do atendimento por parte dos nossos atendentes. Então, todas essas reclamações serão resolvidas.